Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite cancerianos e cancerianas Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas Você está no Espaço Gratidão Eu sou o Felipe Santos e vamos para mais uma leitura semanal coletiva e intuitiva Para o signo de câncer Mas é importante a gente lembrar que essa leitura coletiva e intuitiva não vai ressoar com todos Nem tudo que eu disser aqui vai ressoar na sua energia Pega para você somente o que é seu e assista também o seu ascendente e a sua lua Aqui no Espaço Gratidão No final desse vídeo tem o card da leitura de câncer em março de 2024 da Juliana Lá no Atobrasilis Vale apenas dar uma conferida, clique e vai lá pegar as suas energias Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha Ativa o sininho A interação e a participação de vocês é muito importante Afinal é através dessa participação que o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para mais pessoas Deixa o seu nome completo nos comentários para você receber energia de cura rei Que é as quinta-feiras Você que está chegando agora Você que viu o Tiso e ficou curioso ou curiosa ou de repente estava ali no play para ir continuar rodando os vídeos do YouTube e caiu aqui de paraquedas ou veio pela sincronidade do universo ou então alguém te indicou De qualquer forma Para você que está chegando agora seja muito bem-vindo, bem-vinda Gratidão por você estar aqui Gratidão por se permitir Fica até o final se gostar da energia Clica no botão de se inscrever e vem fazer parte da família E para você que já é um veterano de casa Não é a sua primeira vez aqui Já é inscrito, inscrito aqui no canal Gratidão por você estar aqui Gratidão por você voltar Gratidão por você existir Bora lá Vamos lá Eu vou fazer uma leitura um pouco diferente da semana passada Inclusive eu peço perdão Me avisaram que na leitura da semana passada Eu esqueci de estopar E vocês ficaram me vendo ali Fazendo caras e bocas Me viram conversando com a Juliana Enfim Eu resolvi não cortar nada Não fazer nada Mas bora lá Perdão Mas eu imagino que vocês devem ter dado um bocado de risadas Mas enfim Bora lá Essa leitura vai ser um pouco diferente Eu vou tirar uma energia regente com o oráculo das intenções Uma mandala de nove cartas com tarudas por hoje Um conselho final com o baralho cigano Tá legal? Vamos lá Atenção Foco aqui na leitura E vamos entender O que é que está vibrando aí no campo de cancerianos e cancerianas O que é que nós temos aqui? Estabilidade Estabilidade chegando aí Para como regência Da semana De cancerianos e cancerianas Só que a gente já entende que É necessário se desprender de toda a negatividade Que impede seu potencial criativo Um processo de cura interior Se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida Será que os seus pensamentos Os seus comportamentos Os seus sentimentos As suas palavras Estão de acordo Com O sentido sagrado da vida Da existência Será que Os seus pensamentos Os seus comportamentos As suas palavras Sentimentos Estão de acordo Com a tua essência É importante a gente entender Que nós estamos aqui Só para brincadeira A gente merece sim Brincar Se divertir Ter os prazeres Viver amor Ter dinheiro Mas é importante também Que a gente Aja de forma Sagrada Divina Genuína Que inclusive Quando a gente age De acordo Com os nossos Propósitos Com a nossa essência A gente prospera muito mais Tá Então tem aqui Uma energia de estabilidade Para você Mas Para você Alcançar Essa estabilidade Temos uma energia Também De desapego Né De você Olhar Para o sagrado As vezes A gente fica Insistindo Numa tecla Que não funciona A gente fica Com raiva de Deus Fica com raiva da vida Fica com raiva do mundo Mas você já parou Para pensar Que talvez Essa tecla Que você está apertando E que não funciona É porque Essa tecla Não é para você Esse caminho Não é para você Essa pessoa Não é para você Esse trabalho Não é para você Esse sentimento Esse comportamento Esse pensamento Não é para você Pois é Vamos lá Olha só Cavaleiro de espadas A morte As de copas As de espadas Centro da leitura As de paus Sete de paus Já temos três ases Aqui na mesa de vocês Rei de espadas Dois de paus Dez de espadas Dez de espadas Eu já vou dizer Para você Que pelo que eu entendo Aqui Como essência Dessa leitura Para vocês O caminho O caminho Ou a pessoa A sua ação Ela não é Para você Existe algo muito melhor Para você Existe algo que vai trazer Muito mais felicidade Alegria Amor Prosperidade Para você Tá Centro da leitura É o ai de paus Preste atenção Nos seus Pensamentos Na sincronicidade Preste atenção Nos conteúdos Que você consome Nas pessoas Com as quais você conversa Tem uma inspiração Aí Tem um insight Muito forte Chegando para você Tá Preste atenção Chave Cavaleiro A bússola Tô falando Eu tô falando Eu estou falando Não do ponto sem nó Câncer Se liga na parada Presta atenção Ai de paus Nós temos aqui Um impulso inicial E criativo Para um novo começo Um começo Que transforma Existe aqui Uma grande metamorfose Preste acontecer Na sua vida Agora É muito interessante Que você Entenda O cavaleiro de espadas Me fala Que tem coisas Acontecendo No seu campo Na sua energia Que você não consegue ver Que vão além Da sua compreensão Mas que estão chegando Em alta velocidade Para você Talvez você fique Indecisa Indecisa Né Porque você vai ter Que tomar uma posição Vai ter que tomar uma decisão Tá E aqui É algo Que está relacionado Inclusive A você tomar Esse impulso Para uma transformação Para muitos É um impulso Que coloca você Numa situação De colocar Afim Né Algum tipo de energia Tá Mais uma vez Nós estamos falando aqui De algo Ficando para trás Algo Agonizando Morrendo Né Se desfazendo Para que aconteça Aí um novo começo Né Alguns de vocês Alguns de vocês Podem até receber Algum tipo Pode descobrir Algum tipo De segredo Podem receber Algum tipo De revelação De repente Pode dar um Estala Na sua mente Uma lâmpada Bem iluminada Bem iluminada Se acende Dentro da 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 sua cabeça Do teu cérebro Tá Essa morte Essa finalização Que acontece Exige de você Aí Né Um 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 sair da defensiva Uma resiliência E um defender Os seus valores Porque você está prestes a começar Algo que vai Verdadeiramente De deixar você Deslumbrado Deslumbrada De tanta felicidade De tanto amor De tanta alegria Tá E é por isso Que Essa Essa transformação Essa revelação Essa comunicação Porque o cavalo de espadas É cavalo de ar Alguma comunicação Notícia Chega pra você Isso traz O impulso inicial Inclusive Eu acabei de receber Um insight Aqui Porque assim Às vezes Alguns de vocês Que estão me ouvindo Estão De repente Numa relação Num trabalho Muito Muito Tóxico Muito Tóxico E aí Você recebe Uma revelação Um insight Ou uma comunicação Algo Desperta Em você E você Finalmente Toma uma decisão Toma a ação E faz Né A finalização Desse processo E olha E olha Que interessante Porque o ar de espadas Tem esse propósito Mas que existe Alguma energia De apego Relacionada a algo Que impede você De avançar Que impede você De tomar uma iniciativa Só que Com esse insight Com essa revelação E está muito forte Que algum de vocês Vão descobrir Um grande segredo Isso era o que Vocês precisavam Ou é o que Vocês precisam Para Tomar esse impulso Inicial e criativo De forma objetiva Olha o rei de espadas Vocês colocando Algo na cabeça E vocês falando Bom, beleza Agora eu vou me organizar Vou planejar E vou executar Porque o rei de espadas Ele é assim Rainha de espadas Normalmente Ela vai tomar Uma decisão Relacionada a algo Que chega O rei de espadas Normalmente Ele vai tomar Uma decisão Vai se organizar Se planejar Vai tomar uma ação Relacionada a algo Que ele quer Onde ele quer chegar Porque o rei Ele traz a energia De expansão Ele já tem ali O teu domínio E ele quer mais Ele vai mais adiante E é sobre isso Então vem aqui Eu vejo vocês aqui Realmente Muito Convictos Convictos E convictos Daquilo que você Quer alcançar De onde você Quer chegar E daquilo que você Quer para a sua vida E para muitos Aqui é o que eu estou Dizendo De repente você está Em uma situação Muito tóxica Né E você Recebe uma revelação Que faz Ou descobre um segredo Recebe uma comunicação Uma notícia Algo desperta em você Que você toma a decisão De realmente Colocar fim A essa situação Da mesma forma O contrário pode acontecer Pode ser que você Estava criando um objetivo E você não sabia Como fazer De repente você estava Gostando de alguém Só que aí Por insegurança Você não sabia Se essa pessoa gostava Ou não de você Também E você não fazia nada Você recebe um insight Uma revelação Descobre algo E você fala Putz Era isso que eu precisava Para Ir até essa pessoa Ou até esse trabalho Saca O fato aqui É que Algo É revelado Para você Que te faz Né Tomar um impulso Para Finalizar Uma determinada situação E chegar Até o teu objetivo Wide Pause aqui Fala que esse impulso Colocar fim É uma grande dor Né Colocar fim É uma grande dor Vai precisar Pôr a mão na massa Vai Porque assim Aqui só foi traçado Norte Destino Agora é colocar a mão na massa E fazer acontecer As ações Os pensamentos As comunicações É você de fato Indo Né Atrás Daquilo que realmente Vai nutrir o seu coração Desapegando Daquilo que não funciona Daquilo que não é útil Daquilo que não é Nutritivo Para você Na sua vida E olha que interessante Porque tudo isso Te leva o que A uma chave Que é colocada Na sua mão Onde você abre Uma porta Uma libertação É muito importante A gente sempre Ressaltar Que essa carta Aqui da chave Desse baralho cigano Tem a chave Atrás dessa chave Tem uma gaiola Com a portinha aberta E dentro da gaiola Tem uma flor Uma rosa É libertação Através de uma boa nova Através de uma notícia Que chega para vocês Que muda totalmente O norte da vida de vocês Olha a bússola Vocês descobrindo O novo norte Vocês realmente conseguindo Pô Realmente Eu quero isso Mas por esse caminho Que eu estou chegando Estou indo Não vai E aí você descobre Que tem um outro caminho E você segue Por esse outro caminho Que é esse novo norte Existe aqui Uma grande mudança De direção E para você Canceriano Canceriano Nós temos aqui 616 Com uma mensagem Para você lá no Google Sobre tudo isso E agora eu peço Que você Reflita sobre tudo isso Receba Digere Toda essa quantidade De informações E fique preparado Preparada Esteja pronto Pronta Para abrir mão de algo Porque você não vai perder nada Você vai ganhar muito Então presta atenção Nessa energia Beleza? Deixa seu like Se inscreve no canal Comenta, compartilha Ativa o sininho A interação A participação de vocês É muito importante Caso algum de vocês Né? Alguma de vocês Tenha interesse aí Em aproveitar Essa promoção 21% de desconto Em todos os atendimentos E cursos Aqui no Espaço Gratidão Durante todo o mês de março Para você mulher Para você Que homem Que quiserem Não tem desconto Mas a agenda está aberta Pode me chamar A gente conversa E marca A sua consulta Não se esqueça Agora aqui no final Já tem ali Câncer de março 2024 Da Xuliana No Ato Brasil É só vocês clicarem Serão direcionados Lá ao canal Do Ato Brasil E vão assistir Essa leitura Qualquer dúvida Né? Quiser falar comigo Me chama Gratidão por você Estar aqui Espero que você tenha gostado Me fala o que você achou Da leitura Nos vemos Na próxima semana Beijo no coração Namastê Gratidão Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau